Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson de Manaus, já sabe, já sabe, já deixa aqui o like no vídeo, se inscreve no canal e vamos continuar aquela série de liberar todos os planetas no modo Steel Pet, vamos lá mostrar pra vocês aqui, vamos ver como estamos, se eu não me engano capítulo 120, o jogo está solo aqui, então a gente está fazendo o que? Vamos ver, liberando tudo rapaz, e estamos aqui, Urano Ur, olha que interessante gente, e aqui, você além de fazer no Steel Pet, você vai poder formar também a sua Celtrinha e a Karius, beleza, eu estou aqui com a nossa mesa, mesa normalzinha, então eu tenho que fazer essa missãozinha aqui, deixa eu mostrar pra vocês aqui a build, e também dar uma olhadinha aqui com relação ao farm dela, se você quiser usar uma mesa normal, deixa eu mostrar aqui no outro monitor, vamos lá, você tem que fazer umas coisinhas aqui tá gente, mesa normal, você vai ter que fazer o seguinte, o BP dela você pega aqui no mercado, beleza, só os componentes, você vai ter que fazer aqui ó, matar o Aladvi, no Taliste, tá, assassinato aqui, Aladvi, assassinato, em Eris, tá, e vou deixar aqui a página direitinho, você tem que pegar umas, vai ter que pegar um item ainda, é um pouquinho chato, ou, se você quiser passar por todo esse perrengue aí, não, tá aqui nossa mesa prime, tá disponível aqui por 60 platina, ou também rapaz, é assim né, daqui alguns dias, ou daqui 20 dias, você vê esse, esse vídeo não vai adiantar nada não, mas tem aqui ó, estamos dando uma rotação interessante aqui, você pode formar Ayas também, pegar a sua mesa prime aqui, ó, lembrando tá, você põe aqui ó, mesa normalzinha, tá, você vem aqui ó, você compra o BP dela, o diagrama, show de bola, tá por 30 mil crédito, aí o neurovisor, o chassis, você acompanha aquela paginazinha lá, pra você tá farmando aí, é um pouquinho chato, viu, hum, mas, aqui, temos também aqui ó, ressurgência prime na rotaçãozinha, temos aqui a mesa, mas daqui 15 dias vai embora, tá, você tem que trocar Ayas, por relíquias, e conseguir formar aqui a sua mesa prime, beleza, então vamos mostrar aqui a nossa, a nossa build que a gente fez, bom, a missão aqui gente, que a gente vai fazer, deixa eu mostrar aqui ó, e o Urano Ur, né, aqui no aço, é um inimigo aí infestado, show de bola, então a gente vai fazer uma, fazer aqui uma, uma, a exaltada da nossa mesa, vamos colocar o, um gasoso, bom, primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, rapaz, olha o que eu fiz aqui, rapaz, olha o estrago, coloquei 5 desses cristais aqui, já conte, porque o que acontece, aumenta a chance de crítica para armas secundárias, e a arma dela, que é o Regulator, tá, que é exaltada, é uma arma secundária, show? O que a gente fez, coloquei gasoso, porque o gasoso aqui ó, criado através da combinação do dano ígnio com tóxico, certo? Então a gente tem aqui ó, ígnio com tóxico, cadê? Cadê? Cadê, 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 cadê? Aqui ó, tá, tóxico ígnio, vai dar o gasoso, olha lá, a também te ficar contra tecido orgânico infestado, por um curto período, o efeito de status gasoso produzirá nuvem de gases que causarão dano a todos os inimigos no raio de 3 metros, show? E aí eu coloquei esse modzinho aqui, ó Magnus Force, ah, mas retira a precisão Não se preocupa não, que na Exaltada não funciona Esse menos precisão, show E aqui, ó, chance de crítica Bom pra caramba, colocar um Letal Torred aqui E o Galvanizado que pode ajudar aqui Também mais um pouquinho de dano crítico, tá Dano, e aí, porrada Bom, lembrando que a gente fez aqui, ó Na nossa mesa normalzinha, tá Não precisa colocar os cristais, se tiver, rapaz Ajuda bastante, mas se não tiver, show de bola, tá Então aqui, ó Temos aqui, pistol amp, né Pra aumentar o dano na nossa arma secundária aí, né Dando na pistola Aí o que eu fiz aqui, gente? A ideia é a gente usar a ult, tá Pra estar matando os inimigos E a terceira, tá, em vez de quando Pra gente se proteger lá, é que como é infestado A gente nem vai usar a segunda, tá, porque consegue dano extra Aliado, usar as armas, mas Vamos usar o 3 e o 4 ali Tá, então o que eu fiz aqui Eficiência e eficiência, tá, porque a nossa ult Aqui, ó, o consumo dela por segundo Ali tá com 3.75 Tá, aí o que eu fiz aqui Vitality, Intensify aqui pra aumentar mais a força Tem um pouco mais de vida Um pouquinho de duração pra gente estar usando aqui, ó Ateciabilidade e o Flowzinho pra dar energia O Rolling Wild também é interessante, gente O que acontece? Pra dar uma esquivinha aqui Porque como é no aço, pode vir o acólito Show? E aqui, esse mod faz com que a gente possa Simulocomover Que sem esse mod A mesa fica estagnada no lugar Rapaz, é horrível isso aqui Tá, então você pega aqui, ó No seu sindicato Beleza? E aí eu coloquei esse mod aqui Esse arcane, desculpa Ó, no aceto crítico Aumenta a cabeça de tiro Isso é ótimo, tá? E um pouco de energias aqui Pra gente estar fazendo Show? E aqui, ó O nosso seguidor Eu estou usando aqui também Um Vupapilla Se ele morrer Ele volta Show de bola E aí ele morre no nosso lugar também É legal Isso aqui você pega lá em demos Você vai ter que fazer demos, meu amigo Tá? Poder fazer esse cachorrinho aqui Aí vou deixar aqui de bônus Pra vocês aqui, ó Uma build Da fantasminha normal Tá? Com três status Explosão Radiação Corrusiva Beleza? Tem um que eu faço pra Uso pra fendas Também E uso pra matar os Grinir Um viralzinho Tá vendo aqui, ó Mas eu vou usar isso aqui, ó De três status Show? Tem a corufel Também eu estou usando No vídeo anterior aqui, ó Vou deixar a bichinha aqui Se vocês quiserem usar a corufel Mas eu não vou nem estar usando ali Tá? A gente vai só usar a ult Da nossa Da nossa Mesa E aqui uma nucor Também com três Posso deixar com três? Deixa eu deixar aqui, ó Tá com magnetismo Ou gasoso Que legal Deixa eu pôr pra vocês verem aqui, ó Posso utilizar aqui, ó Olha lá Radiação Gasoso Magnetismo Se eu não me engano Eu fiz com volt Essa mesa aqui Essa nucor cuva Show? Tá forte Isso aqui, rapaz Vamos lá Missãozinha E também eu deixei aqui Amadurar se quiser Mas eu não vou acabar nem usando, hein Pô, eu não vou influenciar muito não Vamos direto lá Jogo sozinho Beleza Vamos ver o que vai dar isso aqui Bom, não confesso que pode morrer um pouquinho, né? Faz parte, tá? Jogo tá solo E estamos aqui no aço Lembrando que os inimigos têm nível 100 mais Vida armadura e escudo 250% Só que legal que tem chance de obter recurso E chance de modos também Beleza? Então vamos lá fazer nosso urano aqui E aqui, ó Cadê? Incursão Incursão Volta a incursão, rapaz Não, mas aqui, ó Interferência Pergosto de aço Tem três? Quanto aqui, hein? Tá tendo arbitragem Incursão Interferência Eita Vamos lá A gente vai fazer só isso aqui de baixo No pergosto de aço Lembrando que você vai farmar aqui Essência de aço, né? Isso aqui é bom, rapaz Ainda mais quando você troca por adaptadores Tem algumas coisas que eu tenho que estar toda segunda-feira Bom, aqui eu tenho que tomar cuidado, né? Então aqui não tem jeito Eu acho que dá pra brincar de farmar aqui também, viu, gente? Dá pra brincar aqui, ó Bom, antes de mais nada Vou jogar uma bolachinha de energia aqui, ó Porque eu tenho só até 60 de energia, né? Vamos lá E você tá com a expectativa de vir nosso... Nossa dúvida Nossa jornadinha dúvida Que vai vir aí, vamos ver, ó Eu vou vir aqui com uma bolachinha de energia, tá? Aqui, ó Tá? Só pra recarregar ali, ó Show? O três, como eu te falei, ó Ele me protege, mas tem 16 segundos só, tá? 16 segundos ali Não dá pra brincar Deixa eu pegar o ídolo aqui, né? De uma vez Show? Olha lá, já encheu O que eu vou fazer aqui, ó Ficar esperto aqui Quando vem inimigo, eu aperto a ult, tá? Vamos ver aqui, ó Tá espertinho aqui Olha lá Olha a minha... Tá vendo, ó Minha fantasia Tem que quebrar o galho, ó Certo? Tá? Mas vamos usar a ult mesmo dela, ó Da nossa mesa Que a gente quer é matar Vamos por aqui Por aqui, assim, ó Só tem a televisão aqui, ó Só com a paradinha Que espera os inimigos vêm O legal do running guard, tá? Além de ajudar você se esquivar Ciro certo dos inimigos Olha lá Já pegou até um azulzinho, tá? Vamos matar aqui os inimigos Umidade de energia também, né? Mais Vamos lá Pegar o azul primeiro aqui Vamos pôr na ordem, hein? Vamos pôr na ordem Olha, se você quiser também Colocar uma dica, gente Se você colocar algum Na mesa Vou trazer um vídeo amanhã Deixa eu aumentar o áudio aqui Se não estão ouvindo Vamos usar paradinhos pra me ver Acho que eu Não dou conta dele Aqui eu tenho a visão dali Daqui e dali O bom que acontece O nosso Homem-bomba que vem aí Ele Tira a nossa energia, né? Nossa, ó Cadê a minha? Aí, já foi Rapaz Mas não deu Se eu for uma porrada assim Tá no aço? Tá no aço Eu vou pegar Vou fazer a ordem Azul claro Não preciso fazer a ordem Mas vamos lá Sai Olha, olha, olha Braba Ó, você viu? Eita Toma essa pistoleira Rapaz, que bichinho brabo, hein? Vamos lá A gente vai fazer uma ordem aqui A gente vai fazer uma brincadeira aqui, ó Show, ó Aperta o 3 se quiser O 3 pra ele me defender Aqui que acho que eu vou ficar aqui em cima Porque eu não sei Onde vai vir esse maldito Pode perceber que é uma ult ali, ó Consome bem pouquinho, tá vendo? A ult, ó Olha lá no cantinho ali, ó Opa Ó, eu tenho o e-mailinho ali Eu não mostrei a vida da mesa, né? Não sei se... Espera que eu não mostrei a vida da mesa Eu já mostro pra vocês, tá? No finalzinho do vídeo aqui Cadê o nosso... Cadê o nosso inimigo? Ali, ó Ó, 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 ó Quase que não deu, hein? Fiquei brincando aqui, ó Vermelho agora Vermelho agora Vamo lá Vermelho, do lado Vermelito Calma que eu já vou mostrar Eu esqueci de mostrar A build da mesa, né? Mas calma Calma que a gente mostra Qual é a nossa Como a gente não edita vídeo, né? Mas só na raça mesmo Lembra que vai vir um acólito, né? Ó, aqui eu acho que tem uma visão bacana Tá vendo? O bom que eu posso me movimentar É além de me movimentar É, mas só que tem movimento Tá vendo? Aqui eu tenho uma visão de lá Se ele vir de lá De baixo aqui Ó Tem daqui, ó Aqui Aqui Cadê essa peste? Oia Sacanagem Foi Oia Quase que eu danço Rapaz Você viu? Viu Energia, rapaz Um bichão Vamo lá Tudo branco agora Foi quase, hein? Deixa eu pegar uma energia Aqui embaixo Aqui embaixo Calma na cara Pô, linguagem Nesse aqui, bicho Ó, isso que é sacanagem Viu? Vamo lá Deixa eu pegar uma energia Essa maldita aqui Pera aí Agora ferrou Vamo agora Voltar aqui, né? O que acontece? Tem esses sentientes aí, ó Existindo E não tem energia Aproveitar que eu vou ver Quanto é fantasminha Bota forte, hein? Ó Né? Vai pra lá Essas peste Acabou tudo Olha o arrancado Minha energia Essa peste ali, ó Ó Aqui eu dar pra Qual que é? Agora acho que Tá pedindo a branca Acho A branca Ali é branca Aqui, ó Ó Vamo lá A branca Eita, tá Tem um arrancado Ele tem dano elétrico Pera Deixa eu ficar aqui Ó Colocou energia aqui embaixo Dois É Eu vou ter que ir lá Pra isso Eu acho o inimigo Nada aqui Vou pra lá Não Nossa Agora tá vindo Acordo junto com o bicho Ai Eu vou tomar uma lapada, hein? Não vai dar muito certo, não, hein? Não, não Acordo Agora não Deixa eu matar o primeiro bicho Lá, vai Vai pra lá Código maldito Sacanagem Pra atrapalhar, né? Foi Vai ter jeito, né? Rapaz, muito bicho aqui, né? Negócio é zoado, meu amigo Ó, gente Com isso Finalizamos aqui, né? Dá um pouco de sofrimento Pra você ver Meio acordo junto com o bicho Aqui pra destruir tudo Aí, ó Ó o que eu achei legalzinho, gente O running guard, ó Tá vendo, ó Além de te deixar ali Invulnerável durante uns Acho que são três segundos, né? Ele tira os status Isso aqui ajuda demais Esses bichos aqui Porque aqui contra infestado, né? Olha lá Dá pra até dar uma andadinha Daí, né? Olha lá Show? Deixa eu aproveitar aqui Deixa eu mostrar o vídeo da mesa, né? Porque eu esqueci de mostrar pra vocês Mas calma aí Já mostro Vamos lá Bom, com isso a gente finalizou aqui O run-ur É um pouquinho Tem que dar um pouco de atenção Rapaz, agora se você colocar O gloom ali Fica bom, viu? O que é essa relíquia aqui? Hum, corinha Vamos mostrar aqui A build Eu não tinha mostrado Mas antes de mais nada Eu vou mostrar a build pra vocês Aqui na nossa mesa Deixa eu convidar você A participar das nossas lives A partir das 18 horas Na Twitch Até as 11 Segunda a sexta Beleza? Tem sorteio Precisa de um clã Se for de PC Então você cola Nossa livezinha aqui Vou te mostrar aqui A build da nossa mesa Rapaz, esqueci de mostrar a build Ou eu mostrei Mas eu vou mostrar de novo Agora não lembro se eu mostrei Mostrei, eu mostrei Mostrei, mostrei, mostrei Mostrei Tá certo, eu mostrei Mas isso aqui, ó Eu mostrei aqui Agora eu esqueci Tá, então tem o rolling guard, tá? E também tem Rapaz, eu tinha esquecido Que eu mostrei Faz parte, ó O problema é que tá aqui, ó Onde que você vai pegar Esse mod aqui Que sem isso daqui Ó, gente Um detalhe importante, tá? Deixa eu pôr pra cá Deixa eu pôr aqui, ó Tá? Sem esse mod aqui Você não consegue dar o rolamento Beleza? Então se você não tiver aqui Não adianta você colocar o rolling guard Porque esse mod aqui Ele deixa que você ande E você pode fazer rolagem, tá? Sem isso aqui Você não consegue Show? Então se você assiste o vídeo Ao finalzinho Saiba que pra usar o rolling guard Você tem que ter esse mod aqui Se não tiver isso aqui Você põe o adaptation Tá? Mas você Pode ser que o adaptation Te ajude um pouquinho aqui Show de bola? Beleza? Então Pode ver que Ó, eu deixei até uma diquinha Eu uso isso aqui No santuário, tá? Beleza? Então se você não tiver Esse mod aqui Tá? E você coloca o adaptation aqui E coloca o outro aqui no lugar Show? Então vamos lá mostrar Esse da mesa Deixa eu aproveitar aqui Onde que tá a mesa aqui Tá forte, né, meu? Esses cristais de arconte, rapaz É forte Pô, porque aqui no universo Vou vir aqui, ó Em mods Vou escrever mesa aqui, ó Mesa Então o modzinho que a gente quer É esse aqui, ó Tá? Lembrando, ó Olha lá Ele vai pegar no meridiano de aço E velhubro, tá? Meridiano de aço E velhubro Aqui, ó São os seus Sindicatos aqui, ó Tá? Vamos ver aqui Pra vocês verem Nossos sindicatos Aqui, ó Onde vai encontrar Velhubro, tá? Deixa eu tirar uma dúvida aqui Tá? Então aqui, tá? Nesse 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 Sindicato Você encontra Esse mod Ou aqui no meu caso Meridiano de aço, tá? Você vê que você vê que mesa Ver oferendas Escrever mesa aqui Cadê? Aqui a mesa Tá? Então a gente tem a disposição aqui, ó Show? Se você não tiver nenhum dos dois, gente Sabe o que você faz? Tenta ver com o próprio No marketing ali Ou com algum amigo Show Aí você pode conseguir esses Esse mod É muito bom esse modzinho Com a nossa mesa aqui Tá? E ela fica forte E lembrando que eu vou estar Lembrando depois Vou continuar fazendo aí Liberação do aço, tá? Se você não tiver os arcontes, rapaz Não precisa esquecer de arcontes Não se preocupe, tá? Eu coloquei pra poder Rapaz, mas dá um dano, hein? Eita, você viu que o nosso bichinho Lá apanhou, hein? Falou? Deixa ela aqui no vídeo Depois de fazer uma sequencinha aí Vamos continuar fazendo o vídeo aí Rapaz, tem uns anos e meio Que eu tô fazendo aqui O nosso hard baby frame Falou? Deixa ela aqui no vídeo Até mais Valeu, tchau 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 Tchau